Hoje eu não vim falar da Páscoa, mas eu vou cantar. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, foi o crucificado, foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou, domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, foi o crucificado, foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou, domingo de manhã ele ressuscitou.